O Náutico roubado mais uma vez dentro da Ilha do Ritiro, né? O terceiro campeonato que é tomado das mãos do Náutico, né? Com o pênalti claríssimo no primeiro tempo, a equipe do Náutico estava começando a se organizar em campo, né? Agora vai se fazer o quê, né? A equipe do esporte também teve seus méritos, conseguiu a conquista do título, né? Está de parabéns, mas vale ressaltar que o Náutico mais uma vez foi roubado.